Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luma do canal Girapig e hoje nós vamos experimentar alguns produtinhos coreanos, japoneses e chineses. Nós vamos começar com essa embalagenzinha aqui, é a Lula Tangren, sabor churrasco. Os ingredientes dela é Lula, cogumelo, shiitake, óleo, sal, pimenta, açúcar e especiarias. Depois eu tenho esses três biscoitinhos aqui, é um biscoito clássico torção, sabor mel. Temos essa barrinha aqui, vermelha, que é sabor pão de queijo. Temos a barrinha amarela, que é um biscoitinho lá, eles chamam de beijo, com sabor de gema de ovo. Tenho um lamen picante, sabor carne. Mais um lamen picante, sabor carne com chucrute, que seria repolho. Aqui eu tenho um salgadinho apimentado, ele vem com um sachêzinho dentro, que tem um pó rosa, que é pimenta. E ele parece um miojinho, olha. Tenho também milho de pipoca coreano, ele é bem pretinho, bem pequenininho. E tenho aqui, algumas gelatinas de vários sabores. Essas daqui eu já conheço, sou viciada nessa daqui. Que é essa bolichia maravilhosa. E vamos começar então preparando o nosso lamen. Coloquei aqui um tchauanzinho. E vamos começar despejando aqui todo o conteúdo do pacote. Dentro do nosso tchauanzinho. Vamos acrescentar aqui ao nosso lamen, 600 ml de água ferventa. Vamos tampar aqui e esperar por 3 minutos. Já passou aqui os 5 minutinhos. Vou destampar. Vou vir aqui com o primeiro sachê. Que eu experimentei aqui. É tipo o primeiro temperinho que vem no lamen que a gente compra, tá? Aí o segundo é esse temperinho. Ele é uma massinha, ó. Vamos colocar ele aqui. Todo. E agora eu vou ver como é o último temperinho. Eu acho que é cebolinha com pimenta desidratada. Vamos misturar aqui novamente. Vamos experimentar. Eu vou começar com o caldo. Nossa, muito gostoso. Eu achei assim levinho. Não é muito apimentado. Bem leve de pimenta. Agora vamos experimentar aqui o lamen. Nossa, eu amei. Viveria disso. Vamos preparar agora o nosso segundo lamen. Abri aqui o pacotinho do nosso segundo lamen. Esse daqui é o sachê do repolho. E tem mais dois sachês. Esse vermelho aqui é a pimenta. E esse é o temperinho. E aqui está o nosso lamen. É redondo. Vamos colocar ele aqui. E colocar 600 ml de água novamente. Vou colocar aqui os 600 ml de água. Vamos tampar. E deixar por cinco minutos. Cinco minutos de espera. E vamos temperar esse. Nós vamos começar com o primeiro sachê. Vamos ver. Parece o temperinho básico do miojo também. Ele tem umas cebolinhas e uns pedacinhos de cenoura. O segundo tempero que nós vamos usar é o repolho. Que é o chucrute. Olha como ele é. Vou misturar aqui os dois primeiros temperinhos. Está cheirando gengibre. Está cheirando gengibre, tá, pessoal? E agora parte que eu estou comendo. A pimenta. Coloca tudo, Maurício? Sim, coloca tudo. O Maurício manda pôr tudo, hein? Vamos lá. Misturar aqui a pimenta. Agora eu vou começar experimentando aqui o caldinho. O Maurício vai experimentar o caldinho. O que você achou, Maurício? Fraquinho? Cardido. Muito cardido. Não está fraquinho, não? Agora a gente vai experimentar o macarrão. Vamos lá, Maurício. Vamos ver. Vamos lá. Opa. Ardito. E aí, Maurício, você achou? É bem ardito. Está gostoso? Está, mas o tempero dele é suave. Agora nós vamos para os próximos. Agora nós vamos experimentar a lula sabor churrasco. Vamos abrir aqui. Coloquei aqui e deixa eu mostrar para vocês. Pessoal, eu estou rindo para não chorar. O cheiro disso daqui, sabe quando você passa o dia todo na academia e não toma banho? Então, é o mesmo cheiro. Vamos lá, Maurício. Nossa. Maurício, engole. Não, é ruim. O que você achou, Maurício? É ruim, muito forte e horrível. Não dá para comer. Não dá para comer? Não. Então, vamos ao próximo. Já abri aqui o salgadinho. Vamos ver o que vem dentro. O temperinho. Uma figurinha. E como eu disse para vocês, ele se parece com o lamen, só que é um salgadinho. E a gente come assim mesmo, cru. Vamos colocar aqui e temperar ele. Aqui está a figurinha que veio, pessoal. Deve ter algumas partes para estar completando aqui, né? Agora nós vamos jogar, conforme diz na embalagem, o temperinho por cima. E aí é só você degustar e assistir no TV. Vamos experimentar, Maurício? Vamos experimentar. Olha, pega um pedaço, Maurício. Está cru. Não, é assim mesmo. Ele pegou menor que tinha, gente. Vamos lá? Vou mostrar de pertinho. Eu gostei. Ele é ardidinho. É diferente. Eu comeria novamente. E você, Maurício? Não, tem gosto de lamen cru. Vamos ao próximo? Agora vamos partir para a parte doce, né? Agora vai ser o torção de mel. Vamos abrir aqui. Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho. Maurício está lutando ali para poder abrir. Vamos, Maurício? Maurício conseguiu. Mostra aqui, Maurício. Vamos experimentar. Confesso que foi o que eu mais gostei até agora. E você, Maurício? Maravilhoso. Compraria um milhão de vezes. É. E é pouco doce só. Tem gosto de fritura. Agora nós vamos experimentar. Já abri aqui. Nosso biscoitinho sabor pão de queijo. Deixa eu mostrar para vocês. Vem de pertinho. Vou dividir ao meio, Maurício. Maurício está um japonês. Você quer o maior ou o menor? Menor. É um japonês que não gostou de nada até agora. Vamos experimentar? Espero que eu não possa mostrar a cara do Maurício para vocês. Olha, ele é meio adocicado. Tem gosto de queijo. E eu não gostei. E você, Maurício? Não gostei. Tem gosto de queijo. Doce. Tem gosto de amendoim. É ruim. Vamos ao próximo. É o biscoitinho sabor gema de ovo. O famoso beijo. Vamos dividir aqui novamente. Maurício aqui é um pedaço bem pequenininho. Ele não está gostando de nada. Vamos experimentar. Não gostei. Quem vai dar o parecer é o Maurício. Vai, Maurício? Não. Tem gosto de ovo. Gema crua. E é doce. E é ruim. Gente, ele vai gostar de alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos ao próximo. Agora nós vamos experimentar as gelatinas. Essa é de morango com leite. E essa é a brinquinha de lixia. Eu fico com a de lixia, porque eu amo a de lixia. Maurício com a de morango e iogurte. Vamos experimentar? Estou sendo para vocês bem de pertinho. Vamos experimentar, Maurício? Na verdade, eu enfio inteiro dentro da boca. Estou fazendo charme aqui. Hum! Amo! O que você acha, Maurício? Tem um gosto bem suave de moleno. Ele gostou! Mas é gostoso? Sim, é bom. Agora nós vamos preparar... Tcharam! A nossa pipoca coreana. Bem estourei aqui o milho de pipoca coreano. Olha como ele é pequenininho. Eu estourei normal, né? Usei um copinho desse daqui. Ele tem 50 ml. Vou mostrar para vocês o resultado. Ela rendeu muito, muito. Olha só para isso. Pequenininha. Bem branquinha. E ela tem uns pontinhos pretos no meio. Vou temperar aqui a nossa pipoquinha coreana com um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de aginomoto. Que o pessoal aqui de casa gosta. E agora a gente vai experimentar. Chamei aqui o Maurício. Vamos experimentar, Maurício? Vamos lá? Nossa, que pipoca branca. Bem branquinha, gente. Olha, é muito branquinha. E pequenininha. Vou experimentar. Olha, pessoal, que gostosinho. Elas é pequenininha. E tem o mesmo gosto. O que você achou, Maurício? O mesmo gosto é normal. Só é mais branquinha. Bem, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Da gente experimentando as coisas aqui. Apesar que o Maurício não gostou de 90% das nossas variedades aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E tchau. 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 Tchau.